Fala nação tricolor ligada no sou mais Bahia tudo beleza barbaço na área diretamente aqui do Rio de Janeiro que coisa o Bahia vai jogar na Ponte Nova contra o Fluminense e eu estou no Rio de Janeiro a CBF poderia ter ajudado mais nessa situação mas o que importa que a gente vai estar aqui acompanhando o esquadrão que vai rolar nossa jornada esportiva desde duas horas antes da bola rolar diretamente da Arena Ponte Nova Neto Wendel Folinha Vitor todo mundo contribuindo aí para poder fazer mais uma cobertura especial desse jogo de hoje se Deus quiser com triunfo do Bahia você que tá chegando deixe seu like se inscreve ativa o sino compartilha porque hoje a gente vai falar sobre mercado da bola vamos falar sobre Joaquim vou falar também sobre como Fluminense vem para essa partida contra o esquadrão jogadores sendo preservados e outras coisas mais e para começar a entrevista coletiva de Luciano Juba a gente vai trazer aqui outra parte do que disse o lateral esquerdo do esporte clube Bahia afinal de contas ele tem jogado assim segundo o nosso querido Renatinho Guedeville essa é a posição dele na concepção da comissão técnica mesmo com a vinda Diago Borducci ele deve disputar com o Diago Borducci e falou sobre várias questões importantes em mais uma entrevista coletiva concedida lá no CT Varich Macedo confira o que disse Juba pergunta de Fábio Ribeiro Juba calendário não dá tempo de respirar jogou no sábado e vai jogar na terça é o que faltou para o Bahia manter uma boa sequência de triunfos e sair dessa fase de perde e ganha é como falei é seguir trabalhando né não vai nada vai mudar não ser com trabalho e desempenhando bem o trabalho dentro do campo é para que a gente possa conseguir essa sequência de triunfos que que a gente também quer né é sei que o torcedor também tá esperando isso então é a gente seguir trabalhando forte né enquanto a gente pode para que quando chegar dentro do campo a gente possa estar dando nosso melhor e possa estar conseguindo os triunfos que é que é o mais importante a pergunta de Jonas Stelman é o elenco tem sentido questões físicas ou é meramente a questão psicológica barra falta de concentração eu acho que é a gente tava tava bem no jogo é como como falei a gente tomou dois gols ali de que foi um de bola parada um gol de lateral é acho que não teve nada a ver com questões físicas o gol que nós tomamos e como falei é seguir trabalhando para que a gente possa é tá conseguindo se manter bem no nos próximos jogos é a pergunta de Maicon Douglas Juba de virado Bahia perdeu a primeira no Brasileirão mas já tem a torcida e o Fluminense na terça sexta-feira para reencontrar no caso pela segunda rodada é quais lições o Bahia tirou da derrota para voltar a conquistar para conquistar os seus primeiros três pontos na competição quais soluções Bahia tirou desse jogo do Internacional é a gente sabe que é importante é nosso jogo dentro de casa é com o apoio do nosso torcedor a gente sabe que eles vão sempre estar nos apoiando e a gente tem que se manter concentrado do começo até o final do jogo é se manter bem para que a gente possa como falei sair à frente do placar e conseguir se manter sempre à frente para que a gente possa terminar bem o jogo e terminar com o triunfo a pergunta de Jota Azou e Vinícius Daniel é o Bahia é o time que faz muitos gols mas ao mesmo tempo também é um time que costuma sofrer gols como você trabalha na linha intermediária que também ajuda na parte ofensiva qual é a maior dificuldade defensiva que você enxerga no Bahia hoje como buscar minimizar os erros nas bolas aéreas e ter um sistema defensivo mais seguro a gente trabalha bastante como falei é a questão de bola parada é nossa parte defensiva também trabalha muito é mas infelizmente acontece às vezes tem tem o mérito dos adversários também é mas é o que eu falei é seguir trabalhando é ver o que a gente é pode melhorar para que a gente não possa mais é tá tá tomando esses gols para que a gente possa estar sempre sempre na frente tá sempre é conseguindo triunfos a pergunta de Pichitinga de Lincoln Orias é no primeiro Bavi você foi um dos melhores em campo mas o Bahia sofreu um gol de cruzamento do lado direito é contra o River teve uma questão de pressão e o Bahia novamente tomou um gol de cruzamento pelo lado direito de ataque do time adversário você tá confortável com seus comportamentos como lateral e a outra pergunta de Pichitinga é se você se sente sub aproveitado como lateral esquerdo Bom eu quando quando comecei a jogar profissionalmente eu comecei como lateral esquerdo é fui fui passei um ano acho que dois jogando como lateral e depois pude começar a atuar do meio para frente então é me sinto confortável também jogando como lateral estou estou à disposição do professor para estar atuando na posição que ele achar melhor e a questão do gol que a gente toma é coisa que acontece dentro do jogo é às vezes a gente é comete erros ali mas como falei é seguir trabalhando para que esses erros possam possam ser minimizados para que a gente não possa mais tá tá tomando esses gols As últimas duas perguntas uma delas é de Douglas Santana Júnior Souza Nilson Luiz e Gabriel Bacelar como fazer para que essa derrota diante do Inter seja transformada em motivação para vencer a primeira na Série A como vocês pretendem mudar o cenário que foi do campeonato passado um time constante para que o torcedor possa ter um campeonato brasileiro um pouco mais leve como dar essa resposta já na terça-feira contra o Fluminense É como falei a gente sempre foca no próximo jogo né acabou o jogo do Internacional ali chegou no vestiário aí o professor já falou a gente já virou a chave porque a gente sabe que amanhã já tem mais um confronto difícil contra o Fluminense dentro da nossa casa e a gente tem que desempenhar o nosso melhor futebol para que a gente possa vencer o jogo e dar alegria para a nossa torcida que é o mais importante A última pergunta é de Flávio Gomes Antes do início da temporada existia uma lua de mel entre o time e a torcida Hoje existem críticas às contratações, à questão física, às decisões do treinador e também ao comportamento, à falta de garra nos momentos finais dos jogos Qual é a sua percepção sobre esse momento conturbado? Acho que a torcida tem total direito de ter essa crítica né Infelizmente a gente vem tomando um gol no final do jogo Mas como falei a gente tem que seguir trabalhando, seguir focado no nosso trabalho para que a gente não possa mais estar cometendo esses erros e possa estar sempre se mantendo bem ali no jogo para conseguir os triunfos que é o mais importante E a gente sabe que no campeonato brasileiro a gente tem que estar sempre pontuando Então é seguir trabalhando forte para que a gente possa estar conquistando os triunfos aí para dar alegria para o nosso torcedor e alegria para o nosso elenco também Outro destaque do nosso plantão de gola de hoje, cara, o perfil da Copa do Nordeste no Instagram Fez um post ali com uma narração, entre aspas, porque não é feita pelo próprio Everton Ribeiro Mas da construção da jogada do gol de Itaceno, o primeiro gol da partida contra a equipe do Náutico Pelas quartas de final da Copa do Nordeste E eles mostram a visão de jogo de Everton Ribeiro, como ele conseguiu encontrar aquele passe E como ele visualizou, isso daí para mim é o mais importante Tassiano bem colocado antes mesmo da bola chegar para ele e dar um passe para Tassiano Que mostra a diferença de um jogador de qualidade e de alto nível Ele começou como titular a partida contra o Inter, Caulino Banco Vamos ver o que é que Rogério Ceni vai fazer nessa partida de hoje Se vai optar por um dos dois ou se vai colocar os dois juntos dentro de campo Veja aí esse vídeo da Copa do Nordeste muito bem produzido E ilustrando muito bem essa visão de jogo perspicaz de Everton Ribeiro Ih rapaz, já vi o homem para dar o passe Aqui para mim é de boa O Tassiano pega a visão que o passe vai chegar, viu Pivete Bora homem, sai do zagueiro logo E nada, aqui para mim é fácil Tome e broque o goleiro Outro destaque do nosso plantão do goleiro de hoje É a respeito de como o Fluminense vai para essa partida A informação do Marcelo Leves lá do Globo Esporte Ele trouxe a notícia de que o Fluminense deve preservar alguns jogadores Que tem a idade mais avançada e que estão mais desgastados por conta dessa sequência de jogos Intercalando brasileiro da Série A e agora libertadores da América E ao que tudo indica Marcelo, lateral esquerdo De muita qualidade Felipe Melo que tem atuado como zagueiro com o Fernando Diniz há um bom tempo Não devem atuar Além disso, podemos ter outras novidades no time do Fluminense E uma dessas novidades pode ser o Manuel na zaga O zagueiro treinou ao longo da semana como titular Apesar de não estar 100% fisicamente Pode ser utilizado por ali Vale a pena ficar atento e antenado por dentro das possíveis fragilidades e vulnerabilidades Do time do Fluminense Então Marcelo e Felipe Melo devem ser duas figuras Que não devem ser utilizadas nessa partida E devemos ter mais novidades Mas enfim, o que devemos nos importar mesmo é com o Bahia E como o Bahia vai para esse jogo E não temos desfalques Nem grandes problemas para essa partida, para esse embate O Bahia deve ter força máxima Com a exceção aí de Everaldo Que ainda tem processo de recuperação física, tá bom? Para fechar o nosso plantão de golo de hoje Meus amigos, vamos falar sobre Joaquim Saindo informações diretamente do Rio Grande do Sul De Porto Alegre sobre o atleta, o zagueiro do Santos E por que de Porto Alegre, Barbasso? Porque a equipe que apareceu como interessada Em Joaquim, nessa reta final de mini janela de transferências Foi o Grêmio Primeiro saiu a informação do Calhão Dornelis Lá da Bandeirantes de Porto Alegre E ele trouxe a informação De que o Santos teria definido Uma pedida diretamente para o Grêmio De 7 milhões de euros O que corresponde a cerca de 35 milhões de reais Pouco mais de 35 milhões de reais Pelo zagueiro de 25 anos Joaquim, também muito cobiçado pelo futebol europeu E a informação do Fábio Vargas Também setorista do Grêmio É de que o Grêmio Teria feito uma primeira oferta De 1 milhão de euros E essa oferta Teria sido recusada E aí, a partir daí Saiu essa pedida Essa contraproposta Por parte do Santos De 7 milhões de euros Acredito que tem diálogo Bem conversa Pode se alinhar aí Uma aquisição Por parte do Bahia Mas eu não creio Que o Bahia vai chegar A fazer uma investida Tão grande assim Em um momento como esse Talvez na segunda janela Nessa mini janela Que vai acabar daqui a 3 dias Eu não acredito Que o Bahia vai tão adiante Assim Para poder contratar O jogador De 25 anos Apesar de ser uma necessidade Uma necessidade Evidente já Há muito tempo E eu acredito Que deve sim investir Para poder Preencher lacunas E mitigar problemas Visando a disputa Do Campeonato Brasileiro Da Série A Principalmente E o sistema defensivo Do Bahia A estrutura De maneira geral É um grande problema Já há algum tempo Tá Mas enfim gente É isso Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje Se gostou já sabe Deixa aquele like Para nos ajudar Se inscreve Ative o sino Compartilha Um abraço para vocês Até a próxima Eu sou mais Bahia Eu sou Mário Nordeste E você?